O Batidão do Neumar Tarazzo Esse gordinho não tem dinheiro Mas no escorrega do amor a mulherada vem, irmão Saia com os amigos, a elite da cidade Os cara boa pinta, só andava de Ferrari Ostentava todo dia, dinheiro não faltava Chegava na balada, área VIP reservada Segurança tira cola, luxo só bebida cara Com tanto patrimônio os cara sobe e te amarra Mas pra chegar nas minas era eu que destacava Sou um gordinho encheitoso, não faço mal a ninguém No escorrega do amor a mulherada vem, 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 vem Não tem pra ninguém, vem, 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 vem A mulherada vem, 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 vem Não tem pra ninguém, vem, 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 vem A mulherada vem A mulherada vem, 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 Com os amigos, a elite da cidade Os cara boa pinta só andava de Ferrari Ostentava todo dia, dinheiro não faltava Chegava na balada, área VIP reservada Segurança tira cola luxo, só bebida cara Com tanto patrimônio os cara só metia marra Mas pra chegar nas minas era eu que destacava Sou um gordinho, jeitos, não faço mal a ninguém Não escorrega do amor, a mulherada vem, vem Vem, 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 não tem pra ninguém Vem, 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 a mulherada vem Vem, 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 não tem pra ninguém Vem, 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 a mulherada vem No escorrega do amor A mulherada vem, 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 vem Não tem pra ninguém, vem, 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 vem A mulherada vem, no escorrega do gordinho Não tem pra ninguém